Show do camisa 11! Olha esse chapéu! Deu uma penteada na bola de esquerda e pico de direita, para com isso! Neymar! Olha o Neymar! O Santos poderia investir nesse menino aí, que ele leva jeito de futebol, viu? Bom ele! Como ele chama mesmo? Neymar! Criou as melhores jogadas, obviamente apanhou... E cavou uma expulsão!